Jansen, WS no beat Se eu vou pro frevo ela não quer ir junto Só Netflix e ficar em casa Sou desbala e ela acha um absurdo Não me acompanha, diz que é reservada Diz que assim não dá Quero pra eu escolher Se eu preferir a ela ou minha vida de rolê Eu gosto é da bagaceira, não tem como negar Se não for curtir comigo, prefiro nem namorar Ela diz que eu não sei amar, mas a culpa é do cupido Que não soube escolher uma dona pra tuvar comigo É que eu gosto de rolê e esse é o perigo O que eu posso fazer se é desse jeito que eu vivo? Ela diz que eu não sei amar, mas a culpa é do cupido Que não soube escolher uma dona pra tuvar comigo É que eu gosto de rolê e esse é o perigo O que eu posso fazer se é desse jeito que eu vivo? Se eu vou pro frevo ela não quer ir junto Só Netflix e ficar em casa Sou desbala e ela acha um absurdo Não me acompanha, diz que é reservada Diz que assim não dá Que é pra eu escolher se eu preferir a ela ou minha vida de rolê Eu gosto é da bagaceira, não tem como negar Se não for curtir comigo, prefiro nem namorar Ela diz que eu não sei amar, mas a culpa é do cupido Que não soube escolher uma dona pra tuvar comigo É que eu gosto de rolê e esse é o perigo O que eu posso fazer se é desse jeito que eu vivo? Ela diz que eu não sei amar, mas a culpa é do cupido Que não soube escolher uma dona pra tuvar comigo É que eu gosto de rolê e esse é o perigo O que eu posso fazer se é desse jeito que eu vivo? Ela diz que eu não sei amar, mas a culpa é do cupido Que não soube escolher uma dona pra tuvar comigo É que eu gosto de rolê e esse é o perigo O que eu posso fazer se é desse jeito que eu vivo É deixei de eu vivo Oh, 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 oh Tchau, tchau.